Então rapaziada, vou gravar aqui rapidinho como que a luda automática funciona. Quando a gente entra em qualquer fase aqui, a gente tem a fase de experiência, equipamentos e materiais. Se eu entrar aqui nos equipamentos, eu ainda não consegui fazer o poder 145, necessita de 145 poder. Estou fazendo isso aqui, mas acho que já já, quase já já, eu já vou conseguir fazer isso. Deixa eu vir pra cá e aqui eu consigo botar fazer automático, tá? Quando você consegue passar a fase automaticamente, é porque tu tá conseguindo passar tranquilamente da fase. A tua comp e teus personagens estão conseguindo passar da fase tranquilamente, falei de novo a mesma palavra, e você não precisa fazer manualmente. E essa é a intenção do farm, né? E a gente tem aqui em cima, predefinição de habilidades. Deixa eu só mostrar pra vocês como funciona, você pode ver que o meu tá desligado, mas eu vou ligar e vou mostrar pra vocês como que eu vou deixar cada um e explicar o porquê que eu deixei cada um. Quando você bota aqui, é usar pré-definições de habilidades, você pode selecionar qual habilidade você quer que o seu personagem utilize. Quando você coloca isso e não faz nada, ele vai fazer o que der na telha dele, tá? O que eu vou querer fazer, ó? Eu vou falar pra vocês o que cada um vai fazer e porquê que eu coloquei dessa forma. O Lotus, eu quero usar o ultimate dele, porque na ultimate dele a gente aumenta o dano que a galera vai receber, além de ter a possibilidade de reduzir a velocidade, que a gente quer bem interessante. As outras habilidades eu não acho tão interessantes, tá? A gente tem a redução de mobilidade no ataque em conjunto, que a gente já vai puxar com outro personagem que eu vou mostrar pra vocês. Antes, só deixa eu trocar aqui, assim é melhor, tá? E eu já vou explicar também o porquê. Deixa eu voltar pra cá. E eu botei no Lotus a ultimate ativa. A segunda habilidade, ela reduz, aumenta a duração de efeitos e reduz a resistência a dano. Não é uma habilidade, na minha opinião, tão interessante pra se utilizar. Eu quero que ele utilize o ataque básico, por isso que eu upei o ataque básico, tá no nível 3. Que tem 50% de chance de infligir uma penalidade de 15% de mobilidade reduzida, que vai deixar as pessoas mais lentas ainda. Só que se eu deixar dessa forma aqui, ele vai dar ultimate, que eu botei número 1 aqui, prioridade dele. E depois ele vai dar a segunda habilidade e depois o ataque básico. Mas como eu quero que ele dê o ataque básico, eu ligo esse aqui, ó. Usar habilidade 1 no primeiro turno. Ele vai sempre dar prioridade pra habilidade 1. Então, quando você inicia, ele dá a habilidade 1, depois a ultimate. Depois volta pra habilidade 1 e é dessa forma que funciona, tá? Aqui na Charme, a gente vai colocar o ataque em conjunto. Porque a Remove Reforços, eu não acho tão interessante, tá? Essa ultimate dele lá, eu não acho tão interessante. Então, eu vou botar o ataque em conjunto, porque já puxa aqui a redução de mobilidade. Com o ataque conjunto do Lotus, né? Que tem 60% de chance. E a gente pode colocar isso aqui como segundo, que vai recuperar a quantidade de vida. Que a gente quer que a Charme, personagem de cura, cure a vida. E se ela escolher o Gauche no automático, melhor ainda, porque vai aumentar o ataque mágico e o Gauche vai causar mais dano. Então, dessa forma que eu vou deixar a Charme. Ela vai dar o ataque em conjunto primeiro, puxando com o Lotus. E depois vai usar a segunda habilidade. Depois que ela fizer isso e os dois não der mais pra utilizar, o ataque conjunto vai estar carregando. E a segunda habilidade também vai estar carregando. Ela vai dar o ataque básico, tá? Então, funciona dessa forma. 1, 2 e depois o ataque básico. Como eu não dei prioridade pro ataque básico, ela não dá o ataque básico. No Gauche, eu vou utilizar a ultimate, que causa bastante dano. E também vou usar a segunda habilidade, que causa bastante dano. E tem a possibilidade de dar um ataque dupe. Então, funciona da mesma forma com a Charme, só que no Gauche, eu vou dar a ultimate, segunda habilidade. E depois ataque básico, até recarregar essas duas aqui, que eu escolhi como primárias, né? Aqui na Sol, eu não gosto muito da ultimate da Sol. Ela reduz o ataque mágico do oponente. Se eu tiver realmente usando a Sol e não no automático, às vezes eu posso utilizar essa ultimate aqui pra me ajudar, pra favorecer a minha ali na hora da luta. Tá? Tem um cara que tem ataque mágico que vai dar um dano alto. Eu posso focar neste personagem, diminuindo isso pra gente não causar tanto dano. Mas no automático, eu prefiro ataque em conjunto, que vai puxar o Gauche, que o Gauche já vai dar um dano interessante, junto com o ataque conjunto da Sol. E depois o ataque básico. E, quer dizer, na segunda habilidade, desculpa, só é um personagem tanque, provocação. Na segunda habilidade, ela provoca o alvo. Interessante, porque eu quero que todo mundo ataque ela. E no ataque básico, ela também provoca. Então, vai funcionar dessa forma. Ataque em conjunto pra puxar com o Gauche e depois segunda habilidade e ataque básico. Vai provocar com essas duas habilidades. Como ela é tanque, eu quero que todo mundo foque nisso. Opa, rapaziada. Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho. Pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de adivar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso. Bora voltar pro game de novo. Mostrei como que eu utilizo aqui, tá? Escolhendo o que que eu faço com cada personagem. Um ou dois. O que que eu quero que ele faça primeiro. O que que eu quero que ele faça depois. E tem a questão de ligar aqui, tá? Que ele vai dar prioridade pra habilidade 1. E no Lotus serve perfeitamente. Porque toda hora você vai querer utilizar esse ataque básico pra reduzir a mobilidade do oponente, tá? O Lotus funciona desse como, tá? Se não tivesse no automático, no PvP eu faria da mesma forma, tá? Eu daria ultimate e provavelmente daria ataque básico toda hora. A galera que viu, acho que a segunda live ou a primeira, viu que eu faço esse como, né? Ataque básico do Lotus toda hora pra reduzir a velocidade, né? A mobilidade do time inimigo. Vou confirmar aqui. E seria isso, pessoal. Eu vi que muita gente tava com dúvida de como que isso aí que funcionava. Porque tem a questão de ligar, a questão de não ligar. Como que funciona cada personagem. Você tem que dar uma lida. O que cada personagem faz é você falar, ah, essa ultimate aqui não é tão interessante. Poderia puxar o ataque conjunto ali que nem eu fiz que dá pra puxar com o Lotus. O Mars, se você puxar o ataque em conjunto com o Mars, ele dá ataque em área. No Mars eu prefiro muito mais o ataque em conjunto dele do que a ultimate que ele dá, entendeu? Tem essas questões e você consegue colocar aqui no automático o que cada personagem vai fazer. E agora vocês sabem que aquele on, a pessoa vai dar prioridade, né? O teu personagem vai dar prioridade pro ataque básico e depois vai fazer o que você pediu, né? Que seria o 1 e o 2 ou só o 1, né? Que eu fiz com o Lotus. Eu queria que ele desse o ataque básico depois a ultimate. Mas enfim, pessoal. Eu vi que tinha muita gente com dúvida nisso. E eu vim trazer o vídeo aqui. Espero que eu tenha esclarecido da melhor forma possível. Que vocês consigam utilizar agora. Porque é bem tranquilo. Mas também, eu também tive minhas dúvidas no início do game lá no coreano. Por causa desse on aí. Ainda mais que tava em coreano, né? Não tava em português. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, é nóis e até a próxima.